No nosso servidor de Naruto Jedi, infelizmente, eu não posso estar utilizando o meu modo mais forte de todos, que é esse Baryon aqui, o Baryon do Criativo. Até porque ele é o modo do Criativo, então eu não posso estar usando ele. Mas eu pensei em um modo muito poderoso pra estar fazendo, galera. Esse modo é uma fusão que consiste simplesmente em os três maiores protagonistas dos animes. Ai, 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 que hoje vai pegar fogo, hein? E bom, galera, o modo que eu quero estar fazendo é esse daqui, ó. O Baryon Instinto Superior com Nika, onde a raridade dele é mítica e dano absurdo. Você vê, galera, se o dano é absurdo, eu quero estar muito testando pra fazer esse modo. Só que assim, temos um problema, né, galera? Esse modo é muito e muito difícil de se fazer. Porque pra fazer esse modo, eu tenho que ter o Baryon Instinto Superior, galera. E pra fazer o Baryon Instinto Superior, mano, é um pouco difícil. Por que é um pouco difícil? Porque tem todo um sistema de evolução, ó. Pra fazer o Baryon Instinto Superior, você precisa de um Baryon Super Sadie Blue mais o Instinto Superior. E você vai evoluindo desde o Baryon Clássico, tá? Com o Baryon do Super Sadie, em base no caso. Não é clássico, é base. Se você tá assistindo esse vídeo e tá curtindo, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia. E assim você não perde nenhum vídeo. Beleza, então, galera. A primeira coisa que eu vou estar fazendo é um fruto de chakra. Porque com um fruto de chakra, eu acho que eu preciso de alguns ultra chakra, né? Eu acho, não, eu tenho certeza que eu preciso de alguns ultra chakra. E eu nem sei se eu tenho ultra chakra. Aí é que tá ficando delicado, galera. Eu tenho que estar fazendo ultra chakra. E se eu não me engano, são quatro ultra chakra. Vou preparar aqui quatro ultra chakra. Já acabou todos os meus chakra natural, cara. E desse jeito, eu já consigo fazer pelo menos um Vedita. Então, eu tenho aqui um Vedita. Vou colocar o Vedita aqui. Só que aquela, galera. Eu preciso fazer mais dois Vedita pra estar evoluindo pra Goku. E eu não sei se eu vou ter essa quantidade. Porque, ó, eu preciso de um fruto de chakra. Já tá separado. E os chakra natural aqui, galera, já era. Eu não tenho mais. Então, eu preciso ir atrás de chakra natural. Esses chakra natural, galera, eu consigo derrotando o Jiraya ou o Orochimaru. Eles sempre nascem por aqui, tá, galera? São mobs tranquilos, não são mobs raros. Essa é a minha sorte. Tipo, eles não é tão... Tão bom quanto, tipo, o Merma, que nasce bastante. Os Genin, o Naruto, que nasce bastante. Mas eles não são mobs raros, galera. Eu sempre consigo achar tanto o Orochimaru... Pera aí, eu tô vendo uma cena... Cara, eu não tô vendo essa cena, né? Ah, tá. Não, eu achei que eu tinha visto o Iron Golem lutando com o Naruto. Eu ia falar que o Iron Golem só tá doido da cabeça. Que ele não vai derrotar o Naruto. Desculpa. Bom, então eu preciso encontrar tanto o Orochimaru quanto o Jiraya. E eu consegui encontrar um Jiraya. Demorou um pouco, demorou uns 3 minutos. Mas eu encontrei aqui um Jiraya, galera. Eu vou bater nele com o meu Shakujou normal. Só pra tirar aqui. Ah, sério, velho. É sério. Eu esqueci que eu tô com esse modo que eu derroto ele em um tapa, galera. Nossa, eu demorei tanto pra achar um Jiraya. Quando eu derrotei o Jiraya, eu não bati nele com a pilhagem, galera. Meu Deus do céu, mano. Mas, ó. Aqui na frente tem o Orochimaru. Dessa vez, eu não vou cometer o mesmo erro, galera. Eu vou chegar já aqui batendo com a pilhagem no Orochimaru pra ele tomar um só e... Toma. Tomou um só e já me dropou bastante, galera. Eu vou voltando... Ó, outro Orochimaru aqui. Eu vou voltando pra minha casa enquanto eu vou procurando esses bichos, né? Na real, eu vou voltando pra minha casa sem encontrar o derroto. O por quê? Porque eu não posso estar utilizando esse modo, galera. Eu não posso ficar... Ó, na outro. Achei por sorte. Eu caí e achei outro. Caraca. Foi o que eu falei, galera. Eles não são mobs raros, não, mano. Eu achei 3 aqui em Orochimaru na sequência. Só que o Jirai é mais raro do que o Orochimaru. O Orochimaru você até acha mais. Só que o Jirai dropa mais do que o Orochimaru, né? Então tem aquela. O Jirai é mais raro, mas também dropa mais. Mas eu já vou fazer o caminho aqui pra voltar pra minha casa, galera. Por quê? Porque eu não posso estar utilizando esse modo. Então eu já vou trocar ele. Eu já vou fazer de tudo pra trocar esse modo. Pra não me dar problema. Porque eu não quero ser banido. Bom, mas eu já não vou enrolar, galera. O que eu vou fazer? Eu vou invocar aqui o Vegeta. E pra não ser injusto, eu vou estar utilizando esse modo aqui do Naruto. Nossa, olha o tanto de chakra aqui, galera. Porque equipando ele, eu não posso desequipar, ó. Se liga, ó. Equipo aqui, ó. E BOOM! Equipei ele, força 14. E eu não consigo tirar, porque ele é de último caso. Mas eu ganho aqui um Rasengan de 50 de dano. Se eu não me engano, essa é a arma mais forte de todo o universo da Naruto Jedi. Então pra enfrentar o Vegeta, que pô, é um Saiyajin, um príncipe, né? Eu acho que talvez eu consiga com esse meu modo. É, eu consigo, galera. Se bem que o Vegeta ainda é bem forte. Mas dá pra enfrentar ele. Já vou bater aqui com a pilhagem. E derrotei aqui ele. Olha isso, mano. É muito kick que ele dropa, galera. Ele dropou muito kick, velho. Eu não tenho inventário pra levar esses kick, galera. Mas eu preciso pegar todos esses kick. Porque senão eu vou me arrepender. Ai, o que eu deixo pra trás? Bom, eu vou deixar madeira. Vou deixar isso. Nossa, ele tá deixando esse super kick aqui, galera. Meu Deus do céu. Vamos deixar essas carnes. E já era. Peguei tudo. Bom, galera. Eu vou fazer aqui... Nossa, eu tenho muitas coisas. Eu vou vir aqui, galera. E eu vou guardar um baú só pra aqui, mano. Esse baú aqui vai ser só pra aqui, galera. Que eu fiz essa casinha aqui. Já já eu mostro pra vocês. Mas a minha casa aqui, galera. Eu não tava conseguindo guardar todos os itens, ó. Tanto que aqui, ó. Meu baú de chakra já tá cheio. Meu baú de modos tá quase cheio. E eu tenho alguns baús que tão vazios aqui até então. Mas eu criei essa casinha aqui, ó. Se liga, ó. Só pra tá guardando ki e chakra, galera. Aqui eu só vou guardar ki, chakra e modos. Os itens mais importantes mesmo que eu preciso pra usar. Bom, pra eu tá fazendo aqui a forma base... Eu vou pegar um pack desse, um pack desse... E um desse daqui, galera. Pronto. Eu acho que eu consigo fazer. Bom, como eu faço um super sede em base? Ah, eu preciso de um ki normal, galera. Daqui, ó. Do super ki, ó. Eu faço aqui o super sede em base. Agora, eu tenho que pegar o barinhão. Vamos lá pegar meu barinhão. Bom que eu tenho muitos barinhões aqui guardados, galera. Preciso só de um. Nossa, eu tinha só um. E era o único que eu precisava, mano. Caraca, que sorte, moleque. Aí, esse barinhão... Como eu faço aqui o barinhão... O barinhão super sede em base? Eu preciso de ki superior. Eita, prelo aqui, aqui que tal. É aqui que mora o problema, galera. Eu preciso de ki rosê. Nossa, de qualquer jeito eu vou ter que enfrentar o rosê. Eu vou ter que... Nossa, galera. Tá que aqui tá o problema. Mas vamos fazer a solução, galera. Vamos fazer a solução. Vou fazer um fruto de chakra. Vou pegar aqui os negócios de invocar. Tem aqui... Cadê meus invocar? Será que eu perdi os invocar? Aqui, ó. Tem aqui um invocar. E vou fazer... Cadê? O Vedita. Como eu faço pra invocar o Vedita? Tá faltando só quatro ultra chakra. Então, beleza. Vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Faço invocar o Vedita. E pra invocar o Goku Black... O que que eu preciso? Eu preciso de mais ultra chakra. Meu Deus do céu. Não vai dar. Não vai dar, galera. Eu preciso arrumar alguma forma de comprar chakra natural, cara. Porque se eu só sair procurando assim... Não vai dar bom, mano. Não vai dar bom. Então, voltamos com a missão inicial. De derrotar o máximo de Jiraiya e Orochimaru possível. Mas vocês viram que é uma missão até que fácil. Pois em 20 minutos eu já consegui uma quantidade absurda de ultra chakra. Bom, rapaziada. Eu consegui quase três packs de chakra natural. E esse meu modo do Naruto já tá acabando. Por isso que eu parei de farmar. Eu preciso colocar outro modo aqui no lugar dele, galera. Porque esse modo aqui não se tira, né? Vocês sabem disso. Então eu vou estar jogando aqui com o Sukuna Rikona. Perfeito. Que tem a mesma força e a mesma regeneração, eu acho. Bom, agora eu preciso fazer aqui esses chakras aqui. Eu vou fazer quatro. E vou fazer o invocar Goku Black. Pronto. Tem o invocar Goku Black aqui. Eu tenho que fazer mais um invocado Vegeta, galera. Pra fazer o invocado Goku normal. Então eu preciso fazer aqui mais quatro desse. Faço o invocar Vegeta. E agora eu preciso fazer mais, acho que, quatro desse daqui, galera. Pra invocar o Goku Super Saiyan Blue. E eu já vou preparar pra fazer mais um Vegeta, galera. Pra invocar o Goku Instinto Superior. E agora eu tenho o Goku Instinto Superior. Eu tenho o Goku Black. E eu... Ixi, galera. Ixi, galera. Será que eu vou ter aqui mais um invocado Vegeta, mano? Eu acho que eu não vou ter, hein? Eu acho que eu não vou ter mais um invocado Vegeta, galera. Não tenho porque faltou chakra natural. Ih, tenho sim. Oh, que sorte, mano. Então eu tenho que invocar Vegeta. Eu vou ter que lutar contra um Goku Black, um Goku normal e um Vegeta. Perfeito, galera. Perfeito. Tá, eu vou invocar aqui o Goku Black, galera. Vamos lá. Vem a Goku Black. Espera. Nossa, galera. Não vai dar, não. Desculpa. Não vai dar, não. Esse meu modo aqui não tanca o Goku Black. Ele é muito forte, tá? Infelizmente, eu tive que apelar pra esse modo aqui. Mas eu já tiro ele, galera. Eu já tiro ele aqui. Mas vocês viram que tá complicado, né? O Goku Black, ele é muito forte, mano. Ele é muito forte, galera. Vamos lá. Já vou bater aqui com a pilhagem. Perfeito. Vamos pegar esse Kihose que é o que eu quero. Mano, eu vou jogar fora esse daqui, galera. Boa. Peguei o Kihose que eu quero. E eu já vou aproveitar e vou derrotar o Goku Extinto Superior. Nossa, ele é muito forte, galera. Olha isso. Eu quase não dou dano nele usando o barinhão do criativo, mano. Caraca, moleque. Eu vou tá derrotando aqui o Goku Extinto Superior pra tá já preparando o meu outro barinhão. Então vamos lá aqui e... Perfeito. Cadê o Ki Superior? Ele dropa muito o Ki Superior, tá, galera? Isso daqui é meio óbvio, né? Vamos tentar pegar aqui o Ki Superior. 56 Ki Superior, galera. Meu Deus do céu. Eu não vou precisar usar esse modo que eu tô aqui nunca mais, mano. Nunca mais. Na real, nunca diga nunca, tá, galera? Então já vamos preparar aqui, galera. Vamos preparar o nosso barinhão Super Saiyajin Base. Agora eu tenho que fazer, se eu não me engano, pra fazer o barinhão Super Saiyajin 1. E eu preciso ter o barinhão e o Super Saiyajin 1. Então vamos lá. Vamos preparar aqui o Super Saiyajin 1, galera, pra fazer o Super Saiyajin 1. Eu vou precisar do base. E pra fazer o base tá faltando esse Ki normal. Ah, galera, eu vou vir aqui pra onde tem Ki aqui que eu consigo, né? Ih, eu não vou ter Ki normal. Ai, galera. Eu vou ter que voltar lá. Eu não tenho Ki normal. E deixei um monte ali no mar, mano. Eu sei que eu deixei um monte no mar, porque eu vi, né? Eu vi o que eu fiz. Ah, aqui tem também, ó. Cadê o Ki base? Aê, tô com um pack de Ki base, galera. Já era, mano. Já era, molecote. Vou fazer aqui, então, o base. Beleza, fiz ele base. Vou evoluir pra Super Saiyajin 1. Faço o barinhão Super Saiyajin 1. Perfeito. Vamos fazer outro base aqui. Super Saiyajin 1. Agora eu tenho que fazer o Super Saiyajin 2. E já posso fazer o barinhão Super Saiyajin 2. Perfeito. Mais um base e eu vou ter que evoluir ele até o Super Saiyajin 3. Caraca, tudo tá saindo conforme o plano, galera. Super Saiyajin 3 aqui. E faço o barinhão. Tá, agora complicou. Eu posso fazer dois. Eu acho que eu fiz sem querer. Não, espero que não. Espero que não. Complicou. Vamos ver aqui, galera. Barinhão. Pra eu ir pro barinhão blue, eu preciso do barinhão god. Tá certo. Então, vamos fazer aqui, ó. Super Saiyajin 3. Barinhão Super Saiyajin 3. Dois mil anos depois. Opa! Que isso, mano. Como você tá? Cara, eu tô ótimo, mano. Tá, mas você veio aqui na minha base. Calma, 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 calma. Por parte. Você vem na minha base, me bate. E o que você quer? Vai, o que você quer? Eu vi que você tá com o Command Block aí. Ah, eu tenho. O que que tem? Então, eu queria fazer uma troca. Eu sei que você quer isso aqui, ó. Mano, como você sabe que eu quero isso? Passarinhos me contaram. Cara, eu vendo por... Na real, quanto você oferece nesse Command Block? É o item mais raro na minha mão. Dois pecs eu vendo, tá? É, só isso mesmo? Eu queria... Eu queria dar dois pecs aí. Aí, ó. Dois. Não, 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 não. Dois pecs, dois pecs. Tudo, tudo, tudo. Aí, ó. Ah. Você coloca dois aí, hein? Fazer parte do... Mano, você não quer me dar de brinde, não? Cara, eu sou humilde, mas não otário. Eu te dou... Isso daqui em troca, ó. Isso daqui é útil. Só. Dizem que é o melhor. É nóis. Eu vou voltar a fazer minhas coisas, Teraça. Vou voltar a fazer minhas coisas. Bom, rapaziada, essa troca foi muito boa pra mim. Muito boa mesmo. Eu não ia usar aquele Command Block mesmo. E agora eu tenho estes, mano, dois pecs de chakra natural. Eu já vou preparar aqui e fazer quatro desse pra tá invocando o Goku Blue, galera. Sim, agora eu tenho aqui o Goku Blue. E eu já vou colocar o Goku Blue pra lutar com ele aqui fora. Eu não sei se esse modo que eu tenho derrota o Goku Blue, mas eu não queria usar, galera, o modo do criativo, não. Eu quero tá usando esse modo aqui mesmo. Vamos lá ver se derrota o Goku Blue. Mano, até que derrota, galera. Até que derrota, mas ó a demora, cara. Ó a demora. Mas eu já vou pegar aqui o modo criativo pra não ir de brincadeira. Porque, bom, o Terasa já veio aqui, me ameaçou, tá com o microfone todo doido. E eu quero lá só pra depois meter a passada com ele. Beleza, aqui tá dropando aqui, ó. Eu vou pegar que vocês já viram que tá dropando o que eu quero. Cadê? Não é esse. Nossa, galera, é muito ruim ficar com o inventário cheio. Meu Deus. O Goku Que Divino... Ah, tá aqui. O Que Divino Normal já tá aqui comigo. É que tem mais packs aqui de Que Divino? Não, não tem não. Tá, vacilei, galera. Eu peguei e eu nem vi. Que Divino aqui, galera, é mais do que o suficiente pra eu tá fazendo as coisas que eu quero. Vamos ver, vamos ver. Vamos fazer aqui o Goku Super Saiyajin Blue e junto com o meu modo. Perfeito. E agora eu preciso fazer o Instinto Superior, galera. E evoluindo o Saiyajins até o Instinto Superior. Que desse jeito eu já vou ter um modo muito forte. E essa é só a parte 1 do que eu tenho que fazer, galera. Ó lá, Super Saiyajin Blue. Ai, Rosé. Vou ter que fazer esse aqui, né? Vamos fazer aqui o Instinto. E consegui. Consegui. Ai, 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 que eu consegui o barinhão que eu queria da parte 1, galera. Ó, conseguimos completar a primeira parte do desafio. Que já dá 17 de ataque. Que no caso era fazer o barinhão, né? Esse barinhãozinho aqui, monstro. E derrotar o Saiyajin que eu queria. Porém, chegamos na última parte. Que é derrotar o Luffy. Só que creio eu, galera, que vai ser a mais difícil de todos. Porque pra invocar o Luffy, galera. Pra invocar o Luffy, precisa de muitos chapéus de palha. E os chapéus de palha, galera. É muitos chakras naturais. Mas tipo, não é poucos chakras naturais. Eu tenho que fazer 8 frutos. E eu já vou gastar metade do meu chakras natural fazendo esses 8 frutos. Eu fiz 7 porque eu já tenho aqui. Vamos lá aqui pegar o outro fruto que eu tenho aqui. 8 frutos. E transformar esses 8 frutos, galera, em chapéus de palha. Ou seja, tá faltando 3 chapéus de palha. Só que eu não tenho mais chakras natural. Eu tenho só mais 2 chakras natural aqui comigo. Mano, eu vou ver, galera. Como se o chakra natural tem craft, velho. Se tiver craft, me facilita. Ah, tem craft. Pô, galera. Tudo isso, mano. É sério que eu passei por tudo isso. Sendo que eu poderia vir aqui e fazer isso daqui que eu vou fazer agora, galera. Eu poderia vir aqui e fazer, mano, tudo... Ah, galera. Eu sou muito burro, velho. Eu sou muito burro, mano. Tá, mas não tem problema não, galera. Não tem problema não. Vamos fazer aqui mais chakra natural. Faço aqui os 3 chapéus de palha que estavam faltando. Pego aqui o meu invocador. Cadê o invocador? Tá aqui, ó. Um pack de invocador. Vamos pegar só um. Aqui não é o lugar certo do invocador, né, galera? O invocador tem que ficar aqui, né? Desse jeito eu faço o Luffy. Bom, vamos lutar contra o Luffy usando o meu novo modo. O bom que eu já consigo ver a força desse meu novo modo. Coloca aqui o Luffy. Eu sei que ele é forte, galera. É, eu sei que ele é bem forte, mano. Ele é bem absurdo de forte. Eu consigo derrotar ele com esse modo aqui que eu tô. Mas eu vou ter que reequipar ele várias vezes, galera. Eu vou fazer uma gambiarra aqui. Calma aí. Vai pra longe. Vou fazer uma gambiarra. Beleza? Coloco o meu modo Sanin pra pegar a regeneração dele. Que dá uma regeneração 4. E coloco esse. E aí, desse jeito, pelo menos, eu consigo regenerar e não fico reequipando o meu modo, galera. Não preciso ficar reequipando o meu modo, mas olha isso. O Nika, ele é forte, galera. O Nika, ele é bem forte. Mas assim que eu derrotar esse Nika aqui, ó. Eu já vou tá conseguindo fazer tudo que eu quero. Então, vamos derrotar o Nika. Ó, que coisa boa, galera. Consegui pegar ele aqui no combo. E ele não tá saindo. Olha isso. Ele não tá saindo. Então, é só eu ficar batendo nele aqui que uma hora ele vai de base, galera. Uma hora ele vai de base. Agora é só trocar aqui pra esse Chacujou com pilhagem, né, galera? E derrotei ele. E mesmo com pilhagem, ele dropou apenas um modo Nika. Mas é mais do que o suficiente pra fazer o modo que eu quero, galera. Vamos vir aqui, ó. E tirando o meu Barion e juntando... Na real, tá faltando alguma coisa. Vamos ver. Ah, mais Ultra Chakra, galera. Preciso fazer mais Ultra Chakra. Pô, mano. Então, eu vou ter que fazer um monte... Mano, eu vou transformar tudo que eu tenho, galera, em Chakra natural, velho. Tudo isso daqui que eu tenho vai virar Chakra natural, mano. Eu já tô percebendo que Chakra natural virou o item mais importante aqui pra mim, mano. Faço aqui mais esses Ultra Chakra. E juntando esses meus dois modos aqui, galera, eu fiz a fusão de todas. A fusão dos animes. A fusão que tem Naruto, Goku e Luffy. Se liga. Toma. Oxi, é mais fraco. Ah, não. Não é possível. É mais fraco que Extinto Superior? Eu fui ludibriado? Não, é mais forte. É mais forte, galera. Ele tem um ataque a menos, porém ele tem 155 de vida a mais. Então, ele acaba valendo a pena nessa vida e na velocidade que é 23, cara. Pô, da hora. Interessantíssimo, mano. Interessantíssimo. Eu quero ver agora na hora do PVP se ele vai me ser útil, né? Até porque, eu não sei se vocês lembram disso, galera, mas todos os dias o nosso servidor tem o PVP da cúpula. E eu quero ganhar com esse modo, mano. Sendo bem sincero, eu quero estar ganhando com essa fusão, velho. Ufa, dessa vez eu fui o último a chegar na cúpula, mano. Opa, que modo é esse, mano? Eu tô com o Barinhon Nika Extinto Superior. E o seu? Mano, o meu é proibido, sabe? É sério? É, ele é o Extinto Superior Rosé com o Barinhon da Juby, mano. Nossa, eu sei que esse modo é proibido mesmo, mas assim, o Rajin, eu quero estar testando a força do meu modo, que com toda certeza foi o modo mais difícil que eu já fiz na Jedi, foi esse. Mano, vou falar pra você que o meu também foi difícil, porque pra achar aqui, velho, é chato pra caramba. Não, é difícil, né? É difícil e tem aqui o Terasa. O Terasa, ele foi me provocar, mano. E ele falou... Ele nem tá com o modo. Ele falou que eu não dava dano nele, né? Agora ele provou do que que ele merece. Eu não tenho modo, mano. Você vai vir pvp da cúpula, Terasa? Vou nada. Ele não vai, ele não vai. Ai, gente, quando você quiser, então, fazer esse pvp, a gente faz. Quer fazer melhor de três, Jaqueline e você, então? Bora, melhor de três, então. O seu modo é quanto de força? O meu? Aham. Dezoito. Ah, você é mais forte que o meu, então. Vamos aí? Bora. Vai, beleza. Ai. Ai, eu tenho que ganhar no combo. Você dá dano, mas não é um dano tão coisa, não. É um dano que dá pra tancar, né? É. Ai, eu saí da cúpula. Opa. Volta, volta, vem. Até agora eu não perdi vida, mano. Ah, eu não acertei ainda, então, mano. Não, você acertou duas. Será? Uh, tô começando a perder. Nossa. Nossa, eu fiquei com duzentos de vida, Rajinx. Nossa, mano. Quer ir mais uma? Bora. Caraca. Eu acho que o seu modo, ele é mais forte que o meu, mano. Eu acho não. Vamos aí? Ó, um, dois, três e vem. Vai. Toma. Vamos lá. Opa. Nossa, seu modo é muito forte. Eu ainda não comecei a perder vida. Eu tô dando dano pra caramba. Meu Deus, dá muito dano. Eu tenho muita vida, cara. Esse modo, ele não tem muita força. Então, esse modo não tem muita força, mas ele dá muita vida, velho. Sabe o que eu percebi? O seu modo, ele é muito mais forte que o meu de força. Mas de vida, eu ganho nessa, velho. Tem quanto de vida? Eu tenho... Eu não... A minha vida não mostra, mas ele me dá duzentos e cinquenta e cinco. Nossa, velho. Tinha quarenta só. Eu achei que tava cheio de vida já. Ó, ó. Me dá uns tapas aqui. Eu acho que se eu fosse em armadura, eu perco, mano. Ó, vamos aí. É que eu tô de armadura. Cadê? Ó. Valendo? Tá, valendo. Vai. Se eu fosse em armadura, eu acho que eu perco, mano. A armadura faz muita diferença. Eu tô tomando... Já tô com trezentos de vida. É, a armadura faz muita diferença, gente. Meu Deus, toma. Cento e cinquenta de vida. É, não dá. Uh, mas eu fiquei com vinte. Fiquei com vinte. Você viu, mano? A armadura faz muita diferença, cara. Ô, da hora esse PVP. Então, o seu modo, ele é mais forte e o meu tem mais vida. Então, acaba sendo equilibrado, né? Bom, rapaziada. Eu lutei contra o modo proibido, que no caso é o que ele tava, o Barion Jubi. E eu consegui me sair muito bem na luta. Esse modo não tem tanta força, mas ele tem muita, muita, muita vida. Cês viram disso, cara? Eu tenho o máximo de vida que um player pode ter. Então, isso acaba sendo útil. Mas, bom, eu também achei que esse modo é um pouco fraco de dano. Eu acho que ele tem que receber um upgrade, galera. Eu acho que ele deveria receber um upgrade. E vocês comentam se ele merece ou não receber esse up. Demorou? Até o próximo vídeo. É nóis.